E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos chegando perto do Natal, então eu resolvi trazer aqui pra vocês vários videozinhos com esse tema mais natalino. Então a partir de hoje eu vou tentar postar vídeo todos os dias até o dia 31 de dezembro, que é o último dia do ano. Inclusive eu contei isso pra vocês lá no meu Instagram, então se você não me segue, essa é uma ótima oportunidade pra você me seguir. Meu Instagram é arroba Letícia Costa. E vocês sabem que o YouTube não tá mais entregando os vídeos, ele só entrega a notificação de que eu postei um vídeo novo pra quem tem o sininho ativado aqui do canal, então ativa logo esse sininho se você não quer perder nenhuma notificação dos vídeos que eu postar. E pra iniciar essa série de vídeos de Natal, hoje eu resolvi trazer pra vocês a indicação de 5 filmes de Natal que eu assisti, eu gostei muito, então hoje eu vim indicar pra vocês, pra vocês assistirem também. Se você assistiu algum dos filmes que eu vou falar aqui pra vocês, comenta aqui embaixo qual foi e o que você achou, porque eu quero muito saber. Todos os filmes que eu vou falar aqui pra vocês estão disponíveis na Netflix. E em quinto lugar, eu indico pra vocês assistirem A Princesa e a Plebeia Nova Aventura. Esse filme é estrelado pela Vanessa Hudgens. Em 2018 eles lançaram o filme 1 e agora em 2020 foi lançado o filme 2. Se você não assistiu o 1, eu indico que você assista primeiro pra você conseguir entender melhor o segundo filme. mas basicamente tem uma duquesa e uma confeiteira que elas descobrem que elas são idênticas, mas elas não são irmãs, mas elas são gêmeas. E aí elas começam a trocar de lugar uma com a outra, uma começa a viver a vida da outra. E aí vão acontecendo várias coisas durante o filme, surgem lances amorosos e tudo mais. E aí no segundo filme, a duquesa, ela vai ser coroada a rainha de Montenário, se eu não me engano esse é o nome da cidade. E aí entra na história uma terceira gêmea, só que essa terceira gêmea ela é do mal. E aí vão acontecendo várias coisas que também envolvem os romances que aconteceram no primeiro filme. E aí gente, vai desenrolando toda a trama. É um filme muito legal. Ele é mais bobinho, né? Porque, tipo assim, como que vai existir três pessoas idênticas se elas não são filhas da mesma mãe? Então ele é meio bobinho, assim. Mas é um filme muito legal de assistir. Eu acho que vocês vão gostar bastante, porque eu gostei muito. Então fica a dica aí pra vocês. Em quarto lugar, eu indico pra vocês assistirem Tudo Bem, No Natal Que Vem, que é um filme nacional estrelado pelo Leandro Hassum. Nesse filme, o personagem principal, que é o Jorge, ele faz aniversário no dia do Natal e ele não gosta do Natal nem do aniversário dele. Ele sempre dá um jeito de evitar que a família dele faça uma festa. Quando eles fazem, ele fica bravo. Então ele não gosta dessa época do ano. Só que em um dos natais, ele simplesmente cai do telhado e ele bate a cabeça. E a partir daí, todo dia vira um dia de Natal. Para as outras pessoas da família, já passou um ano inteiro, mas pra ele ainda é Natal. Então, tipo, ele dorme, é Natal. Ele dorme de novo, acorda, é Natal de novo. E aí, assim, no começo você acha que o filme é de comédia, né? Principalmente por ter o Leandro Hassum. Mas aí, no meio do filme pro final, a história muda e vira um filme muito emocionante. Eu chorei bastante assistindo. Até compartilhei lá nos meus stories que eu assisti e chorei. É um filme muito emocionante. Você não imagina que ele vai terminar dessa forma. É uma história de Natal, mesmo assim, de espírito de Natal, de amor à família, que é muito linda. Eu indico demais pra vocês assistirem. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo e fica essa indicação também pra vocês. E esse também é um filme de 2020. Em terceiro lugar, eu indico pra vocês assistirem o filme Sintonizados no Amor. Também é um filme que foi lançado agora em 2020. Esse filme, gente, é muito fofo. É bem aquele clichêzinho de Natal. Nele, os personagens principais são dois amigos de infância, um homem e uma mulher, que são locutores de uma rádio em Chicago. E nesse programa deles, da rádio, eles dão conselhos amorosos, falam sobre desilusões amorosas. Mas o engraçado é que nenhum deles consegue manter um relacionamento por muito tempo. Então eles dão as dicas, mas eles mesmos não conseguem aplicar essas dicas. A família deles se conhece desde que eles são pequenos. Eles sempre passam o Natal juntos. No meio do filme vão acontecendo várias coisas que levam eles a ter uma ideia de fazer uma festa de ano novo, né, da virada do ano novo. E essa festa, ela ia ser transmitida ao vivo pro público que ouve a rádio deles, porque eles ficam mais famosos na cidade. E aí nessa festa, a ideia é apresentar os namorados deles pras famílias ao vivo. Só que daí o que que acontece? Eles ficam solteiros um pouco antes dessa festa acontecer. E aí eu não posso contar mais pra vocês o que acontece, porque senão eu vou dar muito spoiler. Mas assistam pra vocês descobrirem o que que eles fazem pra dar certo essa festa, né, pra não ter que cancelar a festa. Assistam, vale muito a pena, gente. O filme é muito fofo, tenho certeza que vocês vão gostar. Depois me contem aí o que que vocês acharam. Em segundo lugar, eu indico pra vocês o filme Missão Presente de Natal. Esse filme tem uma história linda, muito emocionante. Nele, a personagem principal é uma mulher que trabalha como assistente de uma deputada, se eu não me engano. E ela quer ser promovida no emprego. E aí surge uma oportunidade dela fazer uma missão na base aérea, lá no Oceano Pacífico. Só que essa missão surge alguns dias antes do Natal. E se ela fosse, ela não poderia passar o Natal com a família dela, mais um ano, porque ela já vinha fazendo isso há algum tempo. Então ela decide ir, porque como ela quer ser promovida, é a missão da vida dela. Quando ela chega nessa base aérea, o pessoal já sabe que ela tá ali pra quê? Pra investigar a base, pra ver se eles estão desviando dinheiro, se dá pra fechar a base pra cortar custos, que foi um pedido da deputada, ou não. E o pessoal que trabalha nessa base, todo ano eles fazem uma super festa de Natal. Então eles arrecadam doações materiais pra fazer uma super festa pra comunidade daquela ilha, né, do lugar que eles moram, que é uma comunidade carente, uma comunidade pobre. Então eles arrecadam presentes, eles juntam um monte de pessoas, juntam todo o exército pra fazer essa festa, que é muito importante lá na comunidade. Só que eles meio que escondem essa festa no começo, pra essa moça não pensar que eles estão usando o quê? O dinheiro do governo pra fazer essa festa. Só que no filme, essa moça passa o tempo todo com o capitão da base aérea, inclusive eles começam a se gostar, talvez. Vocês vão ter que assistir pra descobrir. E aí ela começa a descobrir essa festa. No começo ela fica um pouco resistente, questiona por que que vocês estão fazendo isso, mas com que dinheiro que vocês estão fazendo isso. Mas depois o capitão começa a mostrar pra ela como que realmente acontece. Ele leva ela na comunidade carente. E aí, gente, vai acontecendo tanta coisa linda nesse filme. É muito legal. Não posso contar mais pra vocês, já contei muita coisa. Mas assim, assistam, porque tem muito mais coisa além do que eu contei. A história é linda. E o final é o melhor final dos filmes que eu já vi, sério. É muito, muito lindo, muito emocionante. É uma grande lição de vida. Então assistam. Se você já assistiu, não esquece de comentar, que eu quero muito saber o que você achou. Mas assista se você não assistiu, porque vale super a pena. Em primeiro lugar, eu deixei o filme que eu mais gostei, obviamente, desses cinco filmes aí que eu tô falando pra vocês, que é Uma Pousada de Presente. Esse filme foi lançado em 2018. Desses cinco que eu falei pra vocês, o resto foi tudo lançado em 2020. Esse foi o único que não. E ele é um filme muito lindo. Gente, eu me apaixonei pela história. A personagem principal é uma publicitária que trabalha numa super empresa, tipo, uma empresa muito boa, em São Francisco, na Califórnia. E ela ama muito o trabalho dela. Aí surge uma promoção na empresa. Então, assim, ela tá fazendo de tudo pra conseguir essa promoção. E aí, no meio de tudo isso, a tia avó dela morre e deixa uma super herança pra ela, que é uma pousada no Alasca. E aí, essa notícia, né, tudo isso acontece, mais ou menos um mês antes do Natal. E ela precisa ir pro Alasca pra ela conseguir fazer toda a documentação de transferência do nome da pousada pro nome dela. E aí, ela consegue umas férias, né, tipo umas folgas, na empresa dela pra ir pro Alasca. E ela vai pra esse lugar achando que o lugar é uma droga, que a pousada é muito ruim, que as pessoas são chatas e não sei o quê. Só que quando ela chega lá, ela vê que não é bem assim. Por fim, ela acaba gostando do lugar, e aí ela vai fazendo amizades, surgem pessoas novas, ela vai gostando. E aí, chega o momento do filme que ela precisa tomar uma decisão. Ou ela volta pra São Francisco e tem a possibilidade de ser promovida na empresa, que é algo que ela sempre quis. Ou ela continua lá no Alasca, gerenciando a pousada da tia dela, que era uma pousada que significava muito pra tia dela e pra aquela cidade. E ela possivelmente fica com o amor da sua vida. E aí, você vai assistir? Gente, assistam, porque esse filme é tudo pra mim, tanto é que eu deixei ele em primeiro lugar. Amei, vocês vão amar a história. É meio que um clichê, mas é um clichê diferente, não é tão óbvio. E o filme tem, assim, um cenário lindo. A cidade é muito enfeitada, tem toda essa questão de coletividade, de Natal, coisas que eu amo. E eu sei que vocês amam também, assistam muito, porque ele, desses cinco, ele é o melhor de todos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da nossa série de vídeos, todos os dias, até o final do ano. Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é arroba Letícia Costa. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho aqui do canal. E me conta aí qual foi o filme que você ficou mais ansioso, mais curioso, pra saber sobre a história e assistir. Um beijo enorme. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!